E aí galera, beleza? Aqui você fala o Insta de Reblox e no vídeo estamos aqui no nosso querido Broxfit E pra mostrar pra vocês, Broxfruits né, quer dizer né, o Broxfit, a galera me xingar aí nos comentários Não me xinguem por favor, galera, nesse vídeo eu vou mostrar todos os códigos funcionando, todos os novos códigos, todos os códigos segredos Tudo que tiver de código aqui no Broxfit eu vou mostrar pra vocês pra gente poder ganhar aí um status resetzinho E poder ganhar o que? Poder ganhar o que? Um money, money, money E mano, eu vou fazer o que? O próximo videozinho aí que eu vou fazer mano, eu tô farmando aqui Eu tenho uma conta que ela tem uma fruta Buda mano, exatamente isso que vocês estão vendo Essa fruta aqui ó, tipo a transformação dela aqui, eu nem amentei a mestria mano, acabei de pegar Nem amentei a mestria Galera, como ela não é uma fruta permanente e ela é muito boa pra ser upada e pra você poder upar né, muito top Eu vou fazer um sorteio mano, da conta que tem essa fruta, não foi utilizada ainda, tá na bag da conta Então vai depender de vocês mano, se você quiser bater 200 likes eu faço sorteio dessa conta aí, beleza? Não tem e-mail, não tem nada e eu vou fazer o sorteio pelo vídeo, pelo esse vídeo aqui mesmo galera Então se bater 200 likes aí, eu vou fazer Porque aqui galera, essa minha conta aqui ó, ela é a principal aqui, tá vendo? Não tá no level máximo também, não deixa essa conta no level máximo Então vamos ativar logo esse código e no final do vídeo eu falo as regras de como vai funcionar esse sorteio, tá? Então calma aí que eu já volto E voltamos aqui galera, como vocês podem ver, estamos numa conta iniciante E esse é o momento que a gente vai ativar aqueles códigos aí que vocês tanto gostam aqui do Block Switch, beleza? E vamos começando ativando os códigos de Belly mano Pra vocês poderem ganhar muito dinheiro aí, ou não, não sabemos ainda Vamos ver agora, tá bom galera? Então vamos começar aqui, aberta aqui no seu Twitter, no passarinho aqui azul com branco mano E vamos começar com o código de grana, de money, muito dinheiro, ou muito dinheiro O primeiro código de grana, vocês vão ficar impressionado o tanto de dinheiro que dá aqui no Block Switch Olha isso galera, ativando aqui o código Nossa mano, nossa fiquei rico cara, caraca bicho Olha isso, um doleta mano, uma Belly, um real Que código maravilhoso E agora pra esse segundo código de dinheiro, ele vai te dar muito mais dinheiro do que isso aqui Vai te dar o dobro disso aqui galera, então é muita coisa, tá? Como o código também foi fund, esse aqui é o fund underline V2, tá? Então se você ativar aí, se você for um iniciante, ou se você não utilizou esse código Você vai utilizar aí, e vai ganhar muita grana, muita grana mesmo Aí você vai fazer o que? Vai apertar aqui no tentar, e deu certo né? Olha isso, nossa moleque, ganhou muito dinheiro Olha isso galera, que isso mano, eu tô rico Caraca, vou comprar a melhor fruta Não, peraí, calma aí, vamos comprar aqui a melhor fruta aqui rapidão Calma aí, o que é isso? Cara, que incrível cara, vamos aqui, cadê a fruta, fruta? Ah mano, agora eu compro a melhor fruta do Block Switch Cadê, ó, continua, vamos ver Nossa cara Ah, não tá venda cara, droga, eu ia comprar leopardo Cara, não tá venda, que droga cara Vamos agora pro próximo código Esse próximo código aqui galera Esse próximo código, eu vou deixar você forte mano Eu vou deixar você com título, exatamente isso que vocês estão vendo Você vai ativar aqui o Big News Ativou o Big News, se você não ativou, você vai ganhar o título Mas o pior que, ó, ativou, né? E onde é que foi esse título parar, hein? Esse título aqui, onde é que foi parar, você é que parou aqui no, né? Não tem, mano Mas você ativou o código aí Beleza? Vamos agora galera, ativar código de experiência Mano, não, 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 mentira Você ativar código de experiência? Com certeza, mano Eu vou começar te dando 20 minutos aqui, ó 20 minutos de experiência, beleza? Lá ele Vamos começar aqui, ó The Great Ace, beleza? Vamos ativar aqui o código The Great Ace 20 minutos aqui E agora vamos pra outro próximo código aqui galera Também vai te dar o dobro de experiência O último código eu vou deixar de reset, mano Por que de reset? O reset é quando você já upa Usou a sua experiência, usou a sua grana Aí você vai utilizar o reset Pra conseguir resetar os pontos E ficar mais forte, beleza? Então vamos ativando aqui o código WSSP Ativa aí E agora vamos para o próximo código WSSP O último código foi 20 Esse aqui é 15 Mas não faz mal Ativa aí, 15 minutinhos Boa Próximo código aqui galera Mano, sério galera Se você já utilizou ou sabe alguns códigos desse, mano Mano, compartilha pra quem não sabe, beleza? Compartilha pra quem não sabe Com o amigo que você quer que ele jogue esse jogo com você e não joga Compartilha esse vídeo, mano Vamos que vamos Vamos ativar o próximo código aqui É o Tataigaming, beleza? Já ativa aí também Vai te dar mais tempo aí De dobro de experiência É só código de dobro de experiência É o código de dobro de experiência A Shuri Ativa aí também Boa Próximo códigozito Próximo códigozito de 15 minutos de dobro de experiência É esse aqui, ó Sub2 da Igork, beleza? Sub2 da Igork Ativou Perfeito Quase duas horas de dobro de experiência Próximo código aqui galera De 15 minutos aqui, ó Vai pra duas horas e pouca ali galera, ó Mano, quem acertar aí Vai ter o comentário fixado Quem acertar o que está ali? O tempo que vai ser de dobro de experiência Sério mesmo Comenta aí embaixo Beleza? Vamos agora pro Sub2 Nuber Master Ativa aí Boa Perfeito, ó Vamos agora pro próximo código Nossa, isso aqui é 30 minutos Mentira Será que tá funcionando? 30 minutos de dobro de experiência Mentira Vamos ver galera, ó Olha isso aqui galera, ó Sub2 Game Ropro Robot Underline XP1 Ativa aí Boa Caraca, quase três horas ali de dobro de experiência Isso é incrível, velho De verdade Isso é muito bom Agora galera Próximo código aqui de dobro de experiência É esse código muito simples aqui, ó Blush 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 Ativa o Blush Boa Três horas de dobro de experiência Que isso, mano E esse código aqui, galera Você tem que ser um cara top, mano Você tem Olha lá, ó StarCodeHell Beleza? Hell Ativa aí Boa Perfeito, StarRBlox Perfeito, mano E esse outro código aqui Você vai ter que deixar o seu O seu o quê? O seu CapsLuke Ativado É o JSWK Beleza? Ativa aí Olha isso, galera Dobro de experiência Quatro horas Vai pra quatro horas Que loucura Esse outro código aqui, galera Você tem que fazer uma mágica Você tem que fazer uma mágica Aqui no Bloxfit E vai aparecer um BUS Cadê? BUS Magic BUS Beleza? Já ativa aí Piadas Piadas Já ativa aí O código Boa Agora vamos agora Pro próximo código Já tá chegando aí Os códigos de Vamos ao próximo código Esse próximo código aí Ó É o NNU Underline Is Underline Pro Ativou aí Perfeito Vamos agora pro próximo código aqui Que é o SuperF999 SuperF2F999 Boa Perfeito, galera Perfeito Ó Esse outro código aqui, ó Ele vai te dar aqui, ó É o Kit KitGaming Ele vai te dar o que pra gente? Nossa, 5 horas e 6 minutos Que isso? 5 horas e 6 minutos Mano, o iniciante pega tanto tempo assim, véi Que doideira 5 horas e 6 minutos Que loucura Vamos ativar o próximo código Esse outro código aqui também De dúvida de experiência Mano, vai pra 7 horas, será? Tô brincando Ele vai dar 15 minutos E o código foi esse aqui, ó Descofking Beleza? Usa agora pro próximo código Descofking Que a gente ativou Esse próximo código vai dar 20 minutos Caraca, galera Olha isso, velho Sub2 Capitão Moway Mano 5 horas e 46 minutos Agora vocês tem que acertar O tempo exato Pra ganhar um comentário fixado E um coração muito top Do Installer Blocks É esse código aqui, galera Mano Esse código aqui, ó 15B Underline Best Brothers Ele vai te dar Uma hora Mano, olha isso Quem acertou aí Você é um gênio, cara Você é um gênio Se você não olhou Se você nunca viu Mano, se você acertou Pelo menos Próximo aqui 6 horas Tipo, quase 7 horas Isso já é um acerto Incrível, velho Que da hora que você acertou Aqui, velho Isso é muito bom E agora Vamos começar com o melhorzinho, galera Vamos começar com os códigos De, de, de De Start Reset Exatamente isso Que vocês estão vendo aqui, mano O primeiro código aqui De Start Reset É esse Grandesíssimo código Que é esse aqui, mano Sub2 Um clique Zero Subi Dois Um clique Zero Subi Dois Um clique Zero Ativou aí, ó Reembolso total Que top, mano E o outro código O outro código Outro código, Stal Outro código Exatamente, né O outro código de Start Reset Você vai fazer o que? Pra colocar esse outro código de Start Reset Mano Ó, tem dois códigos aqui Eu tenho que descobrir O qual não tá funcionando aqui Deles, né, mano Tem que descobrir aqui De verdade, galera Porque tem dois Testa o primeiro, Stal É, eu vou testar o primeiro, mano Vou testar o primeiro O primeiro a gente já colocou aquele Vamos ver aqui o segundo Deixa eu encontrar aqui o segundo, tá, galera Aqui o segundo é esse aqui, ó O segundo é esse aqui, manitos Ó, galera, ó Sub2GameRobot Underline Reset Um Ativou aí E você vai ter o reembolso total Que top Próximo código aqui, galera A gente vai ativar Mas Eu tenho Eu tenho a impressão Que não vai funcionar isso aqui, ó Nube Underline Refund Tá vendo, ó Não está funcionando massa Então eu só tentei aqui Porque era por último no vídeo Galera Quer uma fruta? Opa Claro Claro Obrigado, cara Obrigado, cara Que isso Que isso Que felicidade Felicidade, né, galera Quer vir Vem girar Vem girar Vem girar Vamo ver Vamo lá Vamo lá, galera Ele vai pegar um boot ali, ó Caraca Galera Comenta aí o que vai acontecer aqui, mano Porque eu vou finalizar o vídeo aqui, mano Se você tá aqui na frente Boa Tamo junto, galera E com esse final incrível aqui Do Zoro Shaka Off Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra não perder meu vídeo postado Eu vou ganhar uma fruta E é isso, hein Concorra a Buda lá Pra concorrer Só basta escrever Deixar um comentário E o seu link do Roblox aqui, beleza? Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou e fui Deixa o like, comentário Ativa o sininho É nóis Tamo junto Rumo a ser meus inscritos E tchau Uhul